Olha, eu quero mandar um abraço ao Coronel Lucas, está dando um show no BP Tram, vamos ver a matéria. Estamos aqui no Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar e vamos falar sobre o balanço da Operação Zero Álcool realizada no final de semana em toda Paraíba pela Polícia Militar e outros órgãos do Estado envolvidos. Só aqui em João Pessoa, 34 pessoas foram autuadas e 16 presas por dirigirem com sintomas ou dirigirem embriagadas. A Operação Zero Álcool aconteceu mais uma vez, começando na noite da última sexta-feira até o domingo e o balanço total no Estado foram 61 pessoas autuadas por estarem conduzindo veículos com sintoma de embriaguez. 2.840 veículos foram abordados, vistoriados. 2.440 pessoas foram abordadas pela Polícia Militar através do BP Tram. É um trabalho muito forte e muito importante que nós realizamos e tivemos um foco especial aqui nas proximidades do Folha de Rua onde a gente tem essa movimentação muito grande de pessoas e continuaremos até o final do evento na próxima quarta-feira. Só para lembrar, qual é a multa hoje aplicada para quem dirige embriagado? A multa de aproximadamente 3 mil reais. A pessoa perde o direito de dirigir por 12 meses e dependendo do teor de álcool no sangue pode ser conduzido para a delegacia e autuado em flagrante. E aí eu queria que o senhor falasse, desse um recado para quem vai para a folia e resolve beber e dirigir ou dirigir e beber? É melhor se for dirigir, não beber. A penalidade é considerável, o valor considerável, como eu já disse, o valor da multa. E a gente, acima de tudo, quer preservar vidas, quer que as pessoas possam transitar com tranquilidade, assistirem ao evento, voltarem para casa sem maiores transtornos. Mas é preciso que todos tenham a consciência que a sua conduta é importante para a sua vida e para a dos outros. O senhor é muito bom, viu? É o coronel Lucas, meu amigo das antigas, viu? Trabalhamos junto como policial, ele era capitão lá da companhia de Santa Rita, lá era a companhia, era a primeira companhia de Santa Rita do primeiro batalhão, hoje é batalhão, sete batalhão. Ele deu um show lá, viu? Eu era da sexta delegacia e a gente fazia muitas operações, meu amigo pastorar, né?